Pensei muito pra falar, tudo que eu pensei Tá guardado aqui, já são duas da manhã E o som que não vem Mas eu sei que quando eu te encontrar A garganta vai secar E tudo que eu pensei, eu não vou lembrar Me desconcentro, peito em volta E tremo todo quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Só me abraça que eu te conto Pelo perfeito, sabe tudo Sem traduzir, vai entender Eu te amo Pensei muito pra falar, tudo que eu pensei Tá guardado aqui Já são duas da manhã E o som que não vem Mas eu sei que quando eu te encontrar A garganta vai secar E tudo que eu pensei, eu não vou lembrar Me desconcentro, peito em volta Me perco todo quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça Pelo perfeito, sabe tudo Pensei muito pra falar, tudo que eu pensei Pensei muito pra falar, tudo que eu pensei E não consigo dizer o que eu quero